É possível que você nunca tenha ouvido falar sobre System Shock, mas se você gosta de videogames, é praticamente impossível ter escapado da sua influência. Lançado em 1994 e desenvolvido pela Looking Glass Studio, System Shock é um dos jogos mais influentes do seu tempo. Deus Ex, Bioshock, Prey e talvez todo gênero de immersive scenes não existiriam como nós conhecemos hoje sem System Shock. Protagonista, um dos maiores ladrões corporativos do ciberespaço, foi pego durante uma operação arriscada e acaba sendo contratado por Diego, um ambicioso executivo que decide financiar a operação para um implante tecnológico raro. Após seis meses de um coma induzido, acordamos na ala médica da estação Cidadela. Shodan, a inteligência artificial responsável pelo gerenciamento da estação está fora de controle e transformou a tripulação em um exército de ciborgues e mutantes sanguinários. Unisciente e onipresente, nada do que acontece dentro da estação passa despercebido por Shodan, e a única esperança é encontrar e destruir o seu núcleo para libertar a estação. System Shock era um jogo denso em uma época em que jogos eram bem diferentes do que estamos acostumados. E em 2015, a Night Dive, um estúdio reconhecido por revitalizar jogos clássicos como Shadow Man, Blood e Blade Runner, trouxe uma nova versão do jogo com gráficos melhorados, ajuste de FOV, controles customizáveis e a resolução de diversos bugs do original. Essa versão é excelente, mantendo o mesmo sentimento da época, mas existem algumas ideias um tanto obtusas, afinal estamos falando de um jogo de 94 e soluções de design de 30 anos atrás, que mesmo com algumas melhorias, ainda podem afastar grande parte do público. Mas esse é o tipo de trabalho que me agrada demais, não só por me permitir jogar aquilo que eu não tive acesso ou que eu não era capaz de compreender na época, mas também por trazer de volta alguns dos meus jogos favoritos. Seja pelo avanço do hardware, seja pela compra e venda de estúdios, ou simplesmente pelo total desinteresse dos donos das franquias, alguns jogos podem acabar perdidos para sempre. Blade Runner, por exemplo, um dos meus jogos favoritos na época da escola, quase teve seu destino selado quando Westwood Studios foi comprado e dissolvido alguns anos depois pela queridíssima Electronic Arts. Enquanto a EA parece existir apenas para matar tudo aquilo que eu amo, a preservação de jogos é um fardo que recaiu nos ombros da comunidade em volta deles há muito tempo, e são esses pequenos grupos que garantiram que algumas centenas de jogos não se perdessem como lágrimas na chuva. E por mais que seja possível argumentar que a indústria parece totalmente dependente de remakes nessa geração atual, é inegável que existe um valor enorme nesse tipo de trabalho, principalmente quando feito por um estúdio tão talentoso quanto a Night Dive. E se trazer de volta um jogo de 2005 é importante? Imagina um de 94. System Shock é um jogo antiquado, obtuso, um fruto do seu tempo, com ideias muito à frente do que a tecnologia da época comportava. Mas a sua história segue sendo atual e tão influente que um remake modernizando esses conceitos parece tanto uma ideia boa quanto um enorme tiro no pé. Mas pra nossa sorte esse remake é extremamente respeitoso, renovando a jogabilidade e recriando os cenários em uma arte muito charmosa, mas ainda assim mantendo aquela ambientação desconfortável do jogo original. Nos cenários, as animações e o design de som são impecáveis, o combate melee está anos luz à frente do que tínhamos em 94 ou até mesmo na Enhanced Edition, mas ainda não é um combate prazeroso. Eu senti uma falta de feedback, uma estranheza ao copiar, o que não acontece ao utilizar armas de fogo, mas acredito que isso possa ser um problema de ter jogado uma versão não totalmente finalizada. Mas um dos grandes acertos é definitivamente o level design. Esse também era um dos destaques do jogo original em que mesmo com a repetição de elementos do cenário ainda era relativamente fácil de se localizar. É possível reconhecer que alguns ambientes chave foram recriados praticamente um pra um, mas enquanto uma quantidade maior de elementos poderia poluir o ambiente e dificultar a localização, o que ocorre aqui é justamente o oposto. Os elementos de menu também foram retrabalhados, melhorando agressivamente a jogabilidade. É curioso ver esses elementos se manterem visualmente familiares, mas reestruturando totalmente essa jogabilidade. E é isso que eu espero de um bom remake. Algo atual, mas que ainda consiga remeter ao conceito original. Em um momento recheado de remasterizações desnecessárias e remakes pouco inspirados, é ótimo ver um trabalho tão bem feito quanto o da Nightdive. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar para que o nosso trabalho chegue em mais pessoas. Assine o canal para mais vídeos como esse e eu aproveito para te convidar para fazer parte do nosso discord e assistir as nossas lives. O link você encontra na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Bem-vindo à minha bobada de morte sizin, interloper. A CIDADE NO BRASIL